Presente em Balsas há 37 anos, a Escola CIAP vem desempenhando um trabalho de qualidade e excelência na formação dos alunos. Há 25 anos a escola implantou uma parceria com o Sistema Positivo de Ensino, algo que contribuiu bastante para que hoje a escola Aprender Pensando seja destaque em Balsas e em todo o sul do Maranhão. A escola tem 37 anos de Balsas e a gente tem 25 anos de parceria com o Positivo, com o Sistema de Ensino Positivo. É um marco realmente para a cidade de Balsas, é um marco para a nossa escola. Há tanto tempo que a gente já tem esse sistema, é o sistema que vem formando esses alunos ao longo desses 37 anos de jornada do CEAP e é com imenso prazer que a gente comemora esses 25 anos. Todo o material didático é atualizado a cada dois anos, sempre inovando e apresentando novidades para os professores e alunos. Conhecemos a proposta do Positivo, que vinha alinhar o que nós estávamos pensando. Então assim, é uma proposta que apesar de já ter 25 anos, mas hoje se nós compararmos com outras, ela ainda é inovadora. Quando se fala em BNCC, que é esse documento da educação, a nossa proposta já vinha com a BNCC desde 97. E aí agora que as escolas estão se adequando nessa BNCC. Uma solenidade foi realizada no auditório da escola para comemorar a parceria dos 25 anos com o Sistema Positivo e apresentar os bons frutos que foram adquiridos através desta forte parceria. Nós temos aí hoje completando 25 anos, vamos receber uma placa de honra com essa parceria com o Positivo que vem se formando a cada dia dentro da proposta pedagógica da escola, aprender pensando, assim também como no trabalho e também nos resultados com os alunos. A gente percebe que no Brasil inteiro a gente tem excelentes resultados, assim também como no nosso município. Eu digo resultado esse no terceirão, quando eles já ingressam para a faculdade. E nós temos alunos aqui que desde dois anos de idade que estudam conosco, já concluindo o terceirão agora, e isso é de muito orgulho, porque eles têm assim uma sistemática bem acompanhada e acima de tudo eles têm uma criticidade muito grande que o sistema proporciona. Eles têm esse link com a questão virtual que vem dentro da plataforma, e assim também como toda uma atualização do material sempre a cada dois anos. Para a equipe do Sistema Positivo, a forte e duradoura parceria com a Escola CEAP é bastante importante e relevante. Primeiro é um prazer enorme estar aqui hoje, comemorando essa data tão especial com o CEAP. É uma parceria muito valorizada dentro do Sistema Positivo de Ensino, uma escola que tem uma proposta pedagógica que casa perfeitamente com a nossa, que utiliza a nossa metodologia de uma forma super empenhada, organizada. Uma escola que tem feito um grande trabalho. Há 37 anos existe o CEAP, desses 37, 25 e em parceria com o Positivo. Durante o evento de comemoração dos 25 anos de parceria da Escola CEAP com o Sistema Positivo, professores e pais de alunos estiveram presentes, onde elogiaram o método de ensino aplicado na escola. O nome já diz, né? Sistema Positivo. Então eu avalio como positivo, como um sistema muito bom, né? É uma parceria que precisa mesmo, que necessita ser comemorado, porque é onde minhas duas filhas estudaram, uma ainda estuda, né? Ano passado, final do ano, agora uma concluiu, já está aí numa outra fase, né? E eu acredito que é um ensino, que é um método onde os alunos aprendem de fato, onde eles aprendem a construir, onde eles adquirem a sua autonomia. Então eu acredito no Sistema Positivo.